Olá, meu nome é Amanda Bebeiros, eu trabalho no município de Policéia como psicóloga escolar. Nesse contexto de pandemia, estou atuando em juntar a equipe gestora do município, a fim de procurar ações para fortalecer a saúde mental dos servidores, não somente dos professores e equipe pedagógica, mas sim de todos os funcionários que fazem parte desse movimento que é a educação. No primeiro momento, dei todo o apoio à equipe gestora, à equipe de coordenadoras, à equipe pedagógica, orientando, fazendo algumas orientações, principalmente relacionadas a vínculo de crianças com professores e alguma resistência também da equipe de professores. no sentido de aderir a ensino remoto. Em segundo momento, eu elaborei um questionário pelo Google Docs sobre saúde mental, perguntando sobre o que eles estavam sentindo, como eles se sentiam, oferecendo um espaço de escuta, um campo onde eles pudessem escrever o que eles quisessem, no sentido de fazer algum desabafo. E, a partir desse questionário, eu pude perceber as pessoas que mais estavam precisando de ajuda, no sentido de oferecer uma escuta psicológica. Estou trabalhando também com formações com professores sobre a inteligência emocional, sobre a nossa inteligência emocional em tempos de pandemia, sobre as frustrações das atividades escolares não serem entregues pelos pais. Os professores estão tendo muita frustração nesse sentido de organização de tempo, de organização de espaço, participando ali de reuniões da equipe gestora, de entropecês, para poder entender a forma de avaliação. Também, elaborei pequenos vídeos para que os professores pudessem mandar para os pais sobre a importância de aplicar as atividades do ensino remoto. E também, algumas dicas de como lidar com as crianças em casa. Os pais estão tendo muita dificuldade de fazer as atividades. As crianças são muito agitadas, às vezes, eles não têm paciência. Então, também, elaborei alguns vídeos dando algumas dicas que os professores encaminharam para as famílias. E o meu trabalho, nesse momento de pandemia, tem sido esse. A gente tem se reinventado, tem buscado novas possibilidades, novas práticas e fortalecendo a saúde mental.